Juliana Alves tem sorriso largo e olhar esperto, curioso para a vida, atriz, mãe da Yolanda, ativista, boa de samba e não é que se acomodar não, encarou o segundo curso universitário e foi fazer psicologia, olhos abertos para dentro e para fora. Ju, que alegria estar aqui. Vem cá, você lembra a primeira vez que você vê o Super Bonita? Eu só lembro que quando me chamaram, eu queria, eu estava esperando muito esse convite. Lembrei. Acho que foi em 2008, na Praia de Ipanema, num hotel. Eu estava de rosa, talvez. Vamos ver? Eu saio banhada, assim, quando eu termino de sambar. De rosa, acertou! Então tem que ser uma maquiagem bem resistente, existem maquiagens à prova d'água, né? E é provavelmente a maquiagem que eu vou usar para destilar. E tem que ser uma maquiagem que aumente um pouco os olhos, aumente, defina melhor o rosto, porque a gente vai ser vista por pessoas que vão estar muito longe, né? Então é maquiagem para espetáculo mesmo. Cara, você se reconhece nessa imagem? Ai, chorou! Meu Deus do céu! Eu sempre choro, gente! Que horror! Gente, aí eu choro e eu já fico, ó... Vai subindo meu olho, assim, de repente... Ai, que coisa mais fofa! Ai, você lembra? Ela é bonitinha! Ela é uma graça! E você lembrou tudo! Você lembrou que era de rosa, você lembrou que era no hotel, e você lembrou o ano, que eu acho sensacional quem lembra o ano das coisas. Porque eu queria estar no Super Bonita mesmo. Era! Você tem saudade dessa menina? Ah, eu gosto muito dessa aqui. Mas aquela lá era muito legal, cara. Você lembra o que ela sonhava? O que ela queria? Ela sonhava com coisas que ela realizou. Que legal! Ai, que emoção! E a Liz está falando de carnaval, né? O que é o carnaval na sua vida? É minha raiz cultural, é a festa da minha família... Já tentaram dizer o contrário para você? Opa, muito! Disseram que não era legal para a minha carreira estar no carnaval, porque eu não iria conseguir fazer os personagens que eu gostaria, porque as pessoas iam me rotular. E essa afirmação, ela tem uma certa razão. Porém, a gente vive num país que é preconceituoso, é um país que você não consegue ver as pessoas como múltiplas, assim. Uma mulher, ela ser uma intelectual e ser uma sambista, fica uma coisa assim que, às vezes, agora, nos últimos cinco anos, melhorou. Eu ia falar sobre isso. Acho que isso era uma imagem bem cafona, né? Total. De desassociar o samba à elegância ou à intelectualidade. Você acha que isso tem a ver porque você é uma mulher negra? É legal que você faz a pergunta, você já sabe a resposta, né, Thaís? Já, mas eu quero a sua. Eu estou te provocando, Jamila. É claro, e eu também estou zoando, mas é claro. Porque é isso. Cada um tem as suas escolhas de o que vai fazer além da carreira, e a gente não precisa estar rotulado e limitado a isso. A gente chega nos eventos e aí fala, ai, dá uma sambadinha aí. Quando a atriz branca chega num evento, não pedem isso pra ela. Agora, o que pra mim foi muito importante é resistir nesse lugar. E é isso. Não vai mudar. Eu desfilo na ala, desfilo onde for. O samba vai acompanhar sempre a minha vida. Qual é a sua rotina de autocuidado? Bom, primeiro de tudo, né? Cheguei em casa, tirar a maquiagem. Porque antes eu chegava em casa, eu fazia tudo e, por último, eu tirava a maquiagem. Aí faço aquela limpeza mesmo com um algodãozinho, um removedor. E depois passo um produtinho pra dar uma acalmada na minha pele, que a minha pele precisa às vezes. E hidrato também uma vitamina C, que faz bem pra pele. E é isso. Não tem muita coisa, não. Agora a gente vai para 2013. Sabe o que eu queria falar? Sobre maquiagem. Você faz o quê? Você escurece o olho ou passa um bombocão vermelho ou alaranjado? Você brinca como? Eu brinco escurecendo mais o olho, fazendo mais aquele côncavozinho, né, do olho. Ih, profissional. Côncavozinho. Gostei. Fui aprendendo com as amigas maquiadoras dos trabalhos, né? É verdade. Fui aprendendo algumas coisinhas e aí eu dou uma escurecida, porque meu olho é puxadinho. Dependendo da maquiagem que você usa no olho, fica uma coisa só. Ah, entendi. Búzios. Você tem quantos anos de carreira, Ju? 18. Nesses 18 anos, o que mudou na maquiagem? O que mudou é que não acham que a gente tem que estar com um olhão sempre, né? Porque antes... Ela tem que estar com um olhão e não precisa. Mas isso fazia parte desse rótulo, sabia? Lá do carnaval, do samba. E eu, sinceramente, eu lembro que na época eu não gostava muito. No meu dia a dia, eu nunca gostei de fazer um olho muito carregado, porque o meu olho é pequenininho, né? Ele meio puxado assim. E aí, eu gosto da maquiagem que realça... Hoje eu caprichei um pouquinho no negócio do cílio aqui. Sim. Mas no meu dia a dia, eu procuro trazer só um realcezinho de cílio e dar uma marcadinha de leve embaixo. E o côncavo. Você ainda faz. Mas é pra ficar com o olho mais atento um pouquinho. Pra tirar um pouquinho dessa cara de sono que eu tenho. Dá uma dica de beleza pros olhos, pra gente. Eu tô gostando muito do cíliozinho. Mas daqueles que você coloca, é tipo permanente? Aham. Tô nessa fase do cíliozinho. Não, a gente vai perdendo o cílio, né? A gente vai perdendo pelo aqui, vai perdendo pelo aqui. E aí, eu coloco um basicão. Aqui tô com o cílio e o puxiço. Sim. Mas eu coloco... Você tá com os dois, além do permanente e o puxiço? É, só eu colocar com cuidado. E tirar com cuidado também. E aí, ó, eu deixo ele aqui, porque aí eu já... É isso, né? Eu já me olho assim, olha... Olha como eu acordo. Veja bem como eu sou, naturalmente. Eu tô gostando dessa onda. Ju, como você definiria seus olhos? Eu tenho um olhar que é um olhar, assim, carinhoso. E muitas vezes eu tenho um olhar que procura suavizar coisas, pra que eu possa, a partir disso, lidar melhor com elas. Então, eu percebo que, ao longo da minha vida, eu fiz isso, sabe? Nas minhas relações com as pessoas. Às vezes eu vi uma coisa que não era tão interessante. Eu falava assim, peraí, deixa eu olhar de uma outra maneira, sabe? E é isso, eu tô aprimorando o meu olhar, viu? Eu tô querendo trabalhar mais esse meu olhar. O que é ser super bonita pra você? Super bonita é estar conectada com a sua raiz e com os seus sonhos, assim. É estar nesse equilíbrio, sabe? De, tipo, saber muito quem você é. E estar muito conectada com a tua ancestralidade. E com a potência disso. E, ao mesmo tempo, sabendo a missão que é, sabe? Eu acho que isso dá um poder. Que eu acho que nesse poder tá a beleza, sabe? Você consegue se projetar e imaginar como você vai estar daqui a 20 anos? Cara, o que eu gostaria que acontecesse daqui a 20 anos é conseguir trabalhar e me preocupar só com a atuação e com coisas que são muito elementares ali do nosso trabalho. Sem ter que carregar um movimento que é necessário ainda, antes de chegar no set pra filmar. Meu sonho é olhar pro lado e ver minhas irmanas, meus irmãos, trabalhando pra caramba, sendo reconhecidos. Eu não quero estar num lugar que tem 200 pessoas e falar, tá faltando gente aqui. Pra isso acontecer, a gente precisa que a gente tenham pessoas negras nos espaços de poder em todos os segmentos. Isso é um dos meus maiores sonhos da vida. E que recado você quer mandar pra essa mulher que tá vivendo nesse mundo que você sonhou, que eu quero bem fazer parte, daqui a 20 anos? Espera que eu tô indo aí. Muito bom, Jumbo, obrigada. Beijo, meu nome. Beijo, beijo.